Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje, pessoal, eu quero trazer pra vocês um mistério bem pouco comentado aí, tá? É um mistério que não faz muito sentido até hoje, tá? Pra maioria dos players aí que ficam atrás de mistérios principalmente ali, aquele site Tibia Secrets, né? Anda investigando bastante sobre ele ou pelo menos estava investigando, eu não sei como anda, né? As pesquisas mas eu quero falar pra vocês sobre o boss Samael, tá? É um mistério aí desse boss que foi introduzido no jogo sem nenhum aviso prévio, né? Mas, de acordo com o que tudo indica, assim, nas pesquisas, ele foi introduzido ali pelo update do 8.4, 8.5, né? Ou o update do 8.0 pra cima ali, né? Que foi um dos mais legais ali, na minha opinião, né? Então, eu reuni alguns fatos, algumas curiosidades aqui e eu quero especular isso com vocês e aguçar aí pra vocês também irem atrás e todo mundo aí tentar descobrir, né? Porque se você vai ali no Google, vai no YouTube, galera, não tem quase nenhum vídeo falando sobre isso são poucos canais ali que falam e digo poucos, assim, no sentido de uns dois ou três no máximo, tá? Então, eu quero trazer esse vídeo aqui, quero ver se eu consigo aguçar aí a curiosidade de vocês e vamos ver o que a gente sai aqui de teorias pra próximos vídeos ou próximas empreitadas aí atrás dos mistérios, tá? Bom, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês, né? De deixar o like, comentar aí as suas dúvidas ou até mesmo sugestões, né? Sobre o assunto aqui do vídeo, né? De deixar suas teorias Também quero falar pra vocês, compartilhar o vídeo, tá, galera? O canal também conta com o botão Seja Membro, então dá essa força aí pro canal continuar nativo aí, né? Eu quero trazer bastante conteúdo aí pra vocês e isso daí já ajuda bastante aqui, né? O meu trabalho, beleza? E, pessoal, vamos lá, vamos tentar destrinchar aí um pouco sobre esse boss, né? Como eu tinha falado pra vocês, eu vou até abrir aqui o navegador O Tibia Secrets, né? Que é esse canal aqui, esse site aqui, na verdade, né? Muito bom, galera, eu gosto demais de ver aqui as teorias deles, tudo que eles escrevem aqui, né? E eles acabaram falando sobre esse mistério aqui do boss, Samael, né? Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né? Vocês vão poder consultar também esse site aqui, tá? Vocês vão poder dar uma olhadinha aí, eu acho bem legal, tá? Eles explicam várias e várias coisas aqui Então, eu vou dar uma resumida no que eu peguei deles aqui Em algumas outras coisas que eu vi na internet E vamos tentar tirar aí algumas conclusões, beleza? O que que eles falam ali de mais importante, né? Que eu julgo ser mais importante, né, galera? Principalmente aí o descobrimento desse boss Como que eles tiveram essa ideia de pesquisar um pouco mais a fundo, né? Pelo que eles mostraram ali Esse boss foi introduzido ali pelo update do 8.0, né? Eles ficaram sabendo disso por conta de um arquivo, né? De estatísticas aqui do Tibia Que fica dentro do core, né? Da programação do Tibia E aí eles descobriram mais ou menos quando que foi implementado esse boss A outra forma também que eles tiveram a confirmação É que numa abinha aqui, né? De social, por exemplo, né, galera? Que eu não sei muito bem onde fica Deixa eu até dar uma pesquisada aqui, né? Tem uma abinha aqui de social Acho que é aqui, ó É por aqui mesmo, ó É nesse daqui, ó, galera Tem esse Assemble Team, né? Ou seja, quando você pode recrutar, né? Pessoas pra poder ser do seu time E vocês poderem caçar, né? Então vocês podem falar assim, por exemplo Ah, eu tô precisando de gente de nível 100 Né? Até nível 200 Parece ser um Druid Paladin É... Falta duas pessoas Enfim Por aí vai, né? Só que aí o mais curioso, galera É quando você chega aqui nesse campo, né? Porque quando você chega aqui E você digita O nome aqui, né? Samael Olha só, galera O que que aparece aqui Boss Samael Só que olha que interessante, né? Nunca ninguém enfrentou esse boss E ele nunca foi comentado em quase nenhum lugar Assim, um livro do jogo, né? Mas Aí é que tá Ele foi É... Foi descoberto, né? Uma fala dele Ali no... Na quest do NPC Eclésios, né? Que é a Scarter Braided Sorcery Quest Então Eu vou lá na casa do... Do Eclésios Pra gente poder especular algumas coisas, tá? Mas então Como que descobriram Que tinha isso do Eclésios, né? Porque Quando eles foram ver Mais ou menos a idade Que o boss Foi introduzido Aqui no jogo Chegaram ali no update de Alahar Ali E descobriram também ali, né? Sobre a quest do Eclésios Então Foi mais ou menos por esse... Esse sentido aí, tá? Deixando ali mais por linhas É... Finas pra vocês, tá bom? Outra coisa também Que a gente pode especular aqui Sobre esse boss, galera É o que que ele significa, Samael, né? E aí vocês podem ver Que tem aqui no TBI Que tem várias coisas Mas Tem uma categoria aqui Chamada de... Categoria hebraica, né? E na história e na mitologia Samael é conhecido como um anjo, né? Um arcanjo aqui Que... Que traz a justiça divina Punição e proteção Mas ele também pode ser Relacionado a um anjo da morte, né? Então é bem interessante aí Essas analogias A gente pode tentar É... Fazer essas... Essas teorias, né? Sobre isso Pra ver se a gente chega Em algum lugar Até porque todo mundo sabe Que o TBI Ele é erguido ali, né? Dentre a cultura pop Entre filmes, séries Enfim Entre diversas coisas, né? Então pode ser que eles pegaram Isso de algum lugar É... Aqui no... No Tibia Wiki, né? Eles deixaram mais ou menos O Samael Com essa sprite, tá? Parece, galera Eu não posso dar certeza, tá? Mas rolou aí um rumor De um player Que usou um bot ali No servidor de Zuna E Zunera Algo assim, né? Foi até comentado ali Naquele canal Tibia Papo Que... Né? Esse player Usou ali o bot E conseguiu ver No andar de baixo Que o Samael era assim, né? Então... Não sei se isso é verdade, tá? Não posso confirmar Só tô trazendo aqui Algumas teorias pra vocês, tá? Então... Legal, né? Tem aqui também, ó Tá vendo no Tibia Wiki Algo relacionado E aí o mais interessante É que, ó Existem frases do Samael, tá? E aí eu vou lá Na casa do Eclésios Pra gente poder Olhar algumas coisas Poder especular, beleza? Então vamos lá Deixa eu clicar aqui Pra gente poder ir lá Na casa do Eclésios E enquanto a gente vai lá, né? Eu quero comentar com vocês O seguinte, né? Lá na casa do Eclésios O boss, o Samael Ele fica ali No último andar, né? E quando a gente faz a quest ali Parece que a gente Nem presta atenção, né? Nas frases Ou em tudo ali Que a gente tem que fazer Pra poder Completar a quest, né? Porque a quest Ela é bem complicada Tipo assim É bem longa, né? Então, olha Eu cheguei aqui Na casa do Eclésios, né? É só a gente clicar aqui, ó Nesse portalzinho aqui E a gente consegue Entrar, beleza? Então aqui vocês vão conseguir Fazer a quest Tudo bonitinho, tá? Eu já tenho, ó Quer ver, ó Eu já tenho acesso aqui Porque eu já fiz a quest Mas vocês vão poder fazer a quest, tá? Envolve vários andares aqui Várias pesquisas A gente vai ter que ir em algumas cidades Então é bem legal Eu acho, tá, galera? Que tem coisas aqui Espalhadas pela casa do Eclésios Que a gente não explorou direito Tá bom? Só fez ali por conta da quest Mas eu acho que tem muito mistério aqui Tá bom? E uma das coisas Que eu fico pensando também É o seguinte Será que a quest do Eclésios Ela tem alguma continuação, né? Será que ela A gente termina mesmo ela? Porque o que que acontece? Quando a gente termina a quest, pessoal Todas as missões que a gente fez Se tornam tasks diárias A gente pode ganhar um XP Um Gold ali Alguma coisa assim E aí eu fico me perguntando Será que a gente não tem que Completar essas tasks Mais do que uma vez Pra poder liberar algum diálogo, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês, né? Quando a gente vem aqui, ó No peixe, né? E a gente alimenta ele Vocês podem ver que ele diz, né? Que ele tá com Com fome e tudo mais E o Eclésios pergunta pra gente, né? O que que o peixe falou? E a gente fala Só que ele fala Blob, né? Se eu não me engano é isso Só que e se a gente tiver Que alimentar o peixe Mais de uma vez Pra ele poder falar Alguma coisa secreta pra gente, né? Eu nunca testei isso Eu posso começar a testar Fazer essas tasks diárias aqui E tentar ver, tá? Mas nada Nada muito confirmado, tá, galera? Acho que nunca eu vi Ninguém comentando sobre isso aí No YouTube, né? Sobre ter que fazer As tasks mais do que uma vez, né? Eu acho que é bem É bem doido isso Mas faz um pouco de sentido Tá bom? Então vamos lá Deixa eu vir aqui, ó Pra baixo Vou mostrar pra vocês, ó Descer o primeiro andar Tá vendo? A gente tem até Esse andar aqui de poção Que eu quero comentar uma coisa Até bem interessante aqui Antes de eu ir pro último andar Existem alguns livros, pessoal Eu vou trazer até um vídeo Só relacionado a isso Que fala sobre poções Que a gente pode fazer Né? Ao redor do Tibia Uma delas A gente faz ali na quest Na verdade não pra quest Mas no local da quest Do deserto de Jakundaf A gente faz ali Pra pegar uma chave, né? Que é a poção de cegueira Do Nemau Acho que é Nemau Se eu não me engano Alguma coisa assim Só que Olha só que interessante, pessoal Vocês tão vendo que aqui A gente tem, né? Ossos Né? Aqui dentro A gente encontrou uma chave, né? Magical cage Na verdade eu nem sei Será que essa chave Ah, ó Olha só que Olha isso Eu peguei a chave Que Sela ali A prisão Do Do demon, né? Então Olha só que doido, né? Mas como eu já fiz a quest Acho que não vai acontecer nada Mas só pra vocês entenderem Olha só que interessante, né? E existe esse Esse stand De poção aqui Só que, pessoal Se a gente jogar qualquer coisa aqui Eu vou jogar aqui, ó Esses ossos Vou puxar a alavanca Some Olha só É como se isso aqui fosse feito Pra gente fazer alguma poção Será que a gente precisa Realmente fazer alguma poção Aqui Pra poder liberar Alguma coisa No jogo, galera? Pode ser que sim, tá? Eu Eu fiquei pensando muito nisso Quando eu vim aqui Pra casa do Ecclesius Eu acho que Faz muito sentido Até porque aqui em cima Vocês podem ver Que tem essas Pined Notes, né? Falando sobre esses componentes aqui E tem vários aqui, tá? E se a gente tiver que combinar Eu vou dar um exemplo, ó Eu vou pegar aqui Os murchons Vou colocar aqui, ó Na verdade, deixa eu Deixa eu tirar aqui, né? Deixar só um Deixa eu pegar de volta aqui E eu vou pegar e vou Puxar a alavanca Olha só o que acontece, galera Ele sumiu E se a gente tiver que colocar Vários ingredientes E aí pode ser que ele Apareça alguma coisa Por exemplo, aqui, né? Ou aqui Não sei É bem confuso isso aqui Eu não sei muito bem O que especular, tá? Vocês podem ver que aqui, ó Tem um pool of mud Como se alguém tivesse feito Alguma coisa aí Meio que esparramou aqui, sabe? Tem peixe morto Tem um pool of slime também Ashes Não sei o que que é isso Mas, enfim É uma É um plus aí Que eu acho que eu fiquei pensando nisso E eu queria trazer aqui Pro vídeo pra vocês, tá? Então vamos Deixa eu vir aqui Sair aqui E vou descer Descendo aqui, galera É aqui que tudo se passa, tá? Onde tudo acontece Entrando aqui A gente tem o Confused Frog Tá? Que a gente Ele participa da quest e tudo Tem essa cela Aqui Que tá locked Deixa eu até usar essa Essa chave aqui Ó It's locked Ó, tá vendo? Ele tá falando que é Sobre uma task do Do Ecclesius, né? Deixa eu até Tentar tirar aqui Ó, tá vendo? Eu pego a chave Mas eu não consigo abrir, né? Provavelmente Essa chave deve dar drop diário, né? Deve ser por conta da quest ali Do Ecclesius Então Acho que é por isso Eu não me lembro bem da quest Faz tempo que eu fiz, tá bom, galera? Eu até peguei também a vassoura aqui Ó, vocês podem ver Ó, uma brown E aí as coisas aqui Começam a ficar meio interessante Porque olha só que Que legal, né? Se eu pegar essa vassoura E tentar limpar aqui Olha o que ele fala Não, você não Não quer, né? Se arriscar É É Deixando nervoso O Demon, né? Com a sua vassoura Muitos dos acidentes Deixa eu ver se ele fala aqui Peraí, deixa eu fazer de novo aqui, ó Ó Muitos dos acidentes, né? Tem acontecido Enquanto Limpam essa casa Olha só que interessante E aí vem a teoria ali Das tasks, né? Será que A gente vindo aqui Limpando Um X número de vezes A gente irrita tanto o Demon Que a gente consegue Libertar ele Fazer ele Vim pra cá Ou enfim Falar alguma coisa Diferente Pode ser Ó Ele falando aqui, ó Round Não sei o que lá Tem hora que ele fala, né? Que ele é o Demon dos Demons Enfim Várias coisas aí Então, vocês estão vendo Que eu tô trazendo aqui Algumas teorias, tá, pessoal? Eu quero que vocês compartilhem Dessas minhas especulações aqui Tentando olhar pra esse ambiente aqui do jogo Tentando olhar pras coisas Porque é como eu já falei pra vocês Em um vídeo, né, galera? Quando vocês entram numa sala Vocês têm que pensar o seguinte Aqui é uma parede, tá? Então meu char não tá vendo isso aqui Então não adianta vocês pegarem e falarem assim Ah, não, eu tô aqui Mas eu vou apagar aquela tocha Tá bom, beleza Só que vocês estão aqui, ó Então o que eu vejo aqui? Eu vejo uma parede Aí eu vejo um papel grudado aqui Opa, eu vou ler Outra coisa Eu vejo uma cela, né? Com um sapo É isso, né? Uma almofada Umas coisinhas aqui Eu dou uso aqui De cana-de-açúcar, né? Só que aí aqui, ó Vocês podem ver que tem madeira, né? Pegando aqui Como se estivesse tampando a visão, né? E se a gente olhar mais aqui, ó Por exemplo, se a gente vinha aqui A gente olharia Tem umas coisas aqui, ó Tá vendo, ó? É... Sangue Enfim E se a gente vir aqui A gente não enxerga nada Porque nosso personagem não consegue ver Mas a gente consegue aqui, né? Pela visão de cima É... Tem alguns ossos, né? Um skull aqui Então, olha só que interessante, né? E aí, ossos aqui Tem ossos lá em cima Sangue aqui A gente pode trazer sangue Não sei se a gente Tem alguma coisa pra especular aqui, tá? E aí, vamos ler aqui Essa da vassoura, tá, galera? Foi a primeira coisa Que eu queria trazer pra vocês, né? Essas frases que soltam Outra coisa foi a das tasks, tá? E eu queria mostrar pra vocês aqui, ó Olha só que interessante, né? Tem um pina de note aqui, né? Uma nota prensada na parede Que ele diz o seguinte, né? Deixa eu até vir aqui Pra gente poder ler melhor Você lê É... Nota de mim pra mim mesmo, né? Então, de... Myself to myself, né? Porque... Quem não sabe, né? A quest do Ecclesius Por que ele pede pra gente fazer algumas coisas? Porque ele é muito esquecido Ele não lembra de fazer as coisas E ele tem meio com Alzheimer Algo assim Então... Ele botou uma nota pra ele mesmo Lembrar de fazer alguma coisa E o que que é? Nunca abra essa porta Que seria essa daqui, tá? Essa aqui, ó Closed door É... Aí ele fala, né? Mantenha com óleo E trancada Tá? É... Tenha certeza de que as As barreiras de madeira Estão estáveis E olha Esse ponto aqui É um ponto interessante, galera Que eu fico pensando Por que que ele fala isso aqui, ó? E talvez É... Alguma música De uma lira Ou seja Se... Galera Nada no jogo É feito por acaso, tá? Pode ser que algumas frases Eles coloquem pra Causar impacto Efeito Mas isso aqui Eu acho muito Mas muito específico Porque a gente tem Muitos instrumentos no jogo É... Eles poderiam simplesmente Falar assim Ah, toque um instrumento Pra ele se acalmar Não Eles falam, ah, lira Né? Então Tem uma quest de lira Entendeu? Então, olha só que interessante, né? Isso aqui que eu queria trazer pra vocês Eu acho que esse ponto aqui É um ponto que a gente tem que analisar, né? Muitas das quests, galera A resolução delas estão no próprio lugar, né? Pelo menos a maior parte delas Então a gente tem que especular Sabe? Tipo, beleza Apagar tocha Acender tocha A gente pode fazer Tipo, dar uso aqui, ó Nas barreiras E se a gente trouxer aqui Mais madeiras, né? Pra colocar aqui E se a gente trouxer um óleo Ou se a gente trouxer alguma coisa que É... Que, por exemplo, né? Acaba com óleo Não sei se existe algum item no jogo assim Que aconteceria isso É... Eu poderia também pegar aqui E trazer vários itens Igual eu fiz naquela porta de quest Ah... Da loja Venoriana, né? Quem não viu esse vídeo Pode ver aí Que é muito legal E se eu trouxesse todos aqueles Aqueles itens Pra testar aqui, ó Também é um ponto, né? Ah... Mas é isso, galera Vamos... Deixa eu mostrar pra vocês aqui A outra parte, tá? Eu sei que o vídeo tá ficando grande Mas são muitas informações Muitas teorias E eu queria trazer isso pra vocês Compartilhar isso com vocês Porque quase ninguém fala Sobre isso na internet Eu acho um assunto muito interessante Eu acho que a gente poderia Especular outras coisas Até porque esse mistério ficou parado Eu não vejo ninguém comentando Sobre ele Indo atrás E até o próprio Tibia Secrets fala, né? Eu vou até voltar aqui, ó Lá no finalzinho do artigo Eles mesmos falam o seguinte, ó É... Eu penso, né? Depois de todo esse artigo, né? De hoje É... Que a gente não precisa Quebrar nossa cabeça, né? Com a linguagem 469 Ou Serpentine Tower É... O novo Desconhecido Boss Samael Está nas nossas mãos E realmente ele está Nas nossas mãos, galera É muito interessante Porque está muito na cara aqui Que a gente precisa Fazer alguma coisa, né? Liberar alguma coisa Deixa eu vir aqui E falar com o sapo aqui, ó Vou mandar um hi pra ele aqui Beleza Ele faz ribbit E a gente manda um... É... Samael Peraí Deixa eu ver aqui O que a gente tem que falar Pra ele aqui, ó Ele é o Confused Frog, né? É Ó, eu não sei Se a gente Tem que estar na quest Pra falar com ele Deixa eu até ver aqui Acho que a gente tem que falar Ribbit Deixa eu ver Opa Mandar um ribbit E mandar um Samael Não, é Talvez a gente tenha que estar Na quest Pra poder falar com ele Mas vocês podem ver aqui, tá? Eu posso estar enganado, tá? Galera Faz tempo que eu não faço Essa quest aqui Eu nem sei se a gente Tem como falar com ele Mas se isso aqui For durante a quest Olha só que interessante, né? E é outro ponto Que eu falo pra vocês muito E eu... E eu... Eu sou muito enfático nisso, tá? Galera Todo NPC De quest A gente tem que falar O máximo possível Com eles Porque assim A gente só tem acesso Durante a quest Então explorem tudo isso E olha só que legal Quando a gente fala Samael pra ele, tá? Sim Ele me disse Um dia Que esse era o seu nome Né? Num tom de voz Que fez as minhas Orelhas explodirem E botou seus cabelos ao ar Né? Então é mais ou menos isso Olha só que interessante Essa frase dele, né? Samael Então, galera Isso aqui é muito É muito doido Porque Ele fala sobre o nome Do Do demon ali, né? E você vê que Se a gente fala demon Pra ele Também ele fala, né? Esse demon Se chama Ribbit, né? No, né? O nome dele é Samael Só que assim, né? Como que a gente descobre Que tem um demon aqui? Porque além de estar tudo aqui Escrito, né? Pra gente Ele também Se a gente ficar parado aqui Ele solta algumas frases Dizendo Eu sou o lord dos demons, né? Então O lord dos lords Então é bem interessante isso também E aí ele fala, né? Que Que ele é um Demon, né? Quer ver, ó? Vou até traduzir aqui Rapidinho pra gente, ó Ele é um senhor demônio Realmente, né? Irritado Mas nos damos bem Não tenho certeza Se eu o deixaria sair de lá E aí Isso me remete a alguma coisa, né? Será que a gente tem que se transformar Num frog Pra poder Conversar mais com esse demon? Será que ele Se habituou Com esse Confugated Frog aqui? Será que em algum momento do dia Esse demon Vem pra cá Pra conversar com ele? Será que a gente consegue Ser teletransportado Pra cá Pra cela? Abrir essa cela? Eu não sei, galera Mas esse mistério aqui Ele é muito interessante Eu acho que tem muita coisa Que a gente poderia explorar Principalmente aqui na casa do Eclésios Talvez Fazendo as tasks, tá? Eu acho que essas tasks São muito importantes Pra gente poder Resolver esse mistério Tá, pessoal? Eu acho que a gente Eu acho que a gente tinha que Explorar mais A gente tinha que pensar mais Sobre isso Eu acho que a gente tinha que Chegar aqui Sabe? E tentar entender um pouco mais Estudar o Eclésios Prestar atenção nos diálogos Nas frases Nos itens que aparecem Nos bichos envolvidos Nos lugares Enfim Especular vários diálogos, né? Mas é isso que eu queria Trazer pra vocês, galera Espero que vocês tenham gostado Desse mistério É um mistério Que já tá aí Pra mais de uns 2, 3 anos Que foi descoberto Em si, né? Ele Mas você vê que ele já tá aí Desde o update 8.0 E ninguém falou E ninguém descobriu Sobre ele Beleza? Então é isso que eu queria Trazer pra vocês, galera Deixem os comentários aí As suas teorias Curtam o vídeo Compartilhem Mais uma vez O canal conta com o botão Seja membro Conto muito com a ajuda de vocês Tá bom? Valeu por tudo, galera E até a próxima